Fala Blas, beleza? Esse aqui vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo pra vocês interagirem, ou seja, vocês é que vão fazer o conteúdo dele, porque eu quero que vocês deixem aí sugestões de projetos, aulas, dúvidas de access, centralizadas nesse vídeo, já salvo aí na sua lista, nos seus favoritos, pra que sempre que você tiver uma ideia pras aulas de access, você me ajude a montá-las, ou seja, você deixe a ideia aí nos comentários, porque eu quero que as aulas progridam de acordo com as necessidades de vocês. Claro, eu tenho um plano daquilo que eu quero levar pra vocês, mas é legal saber também o que que vocês estão precisando de imediato. Então, eu vou deixar esse vídeo fixado aqui no canal pra vocês sempre que pensarem assim, nossa, acho que a gente poderia fazer isso em access. Deixa aí, pode ser um projeto, pode ser uma dúvida, pode ser uma sugestão de alguma coisa que você veio outro lugar e você acha que dá pra fazer melhor ou que você queira ver aqui sendo feito também. Então, vai deixando aí nos comentários que eu vou tentar montar as aulas de access a partir das ideias de vocês. Então, vocês vão me ajudar a montar o plano de aula, porque é com os comentários de vocês que eu sei se a coisa tá fluindo direito e também se tá sendo de acordo com aquilo que é útil pra vocês. Então, eu vou ficando por aqui, vai estar salvando esse vídeo, também dá um like nele só pra poder ajudar a posicionar melhor pra que seus outros colegas que também gostam de access possam achar ele. Comente a sua sugestão, se inscreva no canal se ainda não fez isso e também vai rodar algumas sugestões de vídeo aí na tela pra você continuar aí comigo assistindo que já tá pronto, beleza? Meu nome é Elias Ribeiro, obrigado por sua companhia. Grande abraço! Eu vou fazer isso aí! E aí